Boa tarde, quarto ano! Oi, Caleb! Caleb voltou animado, feriado, hein, Caleb! Oi! Oi! Eu ia viajar amanhã agora, vou viajar hoje, não vai ter como ver a aula ao vivo de três horas. É, mas agora não é hora de viajar, não, rapaz! Eu vou viajar três horas. Liguem as câmeras aí pra gente ver vocês, gente! Boa tarde pra vocês, tá? Ei, Marco, ei, Pedro, Rian, ei, Lucas, Caleb, tava toda animada aí, ó! Gostei, Caleb, gostei! Ei, Júlia, Gustavo, Gustavo... Tia, hoje eu tô até arrumada aí pra ir pra rosa. Boa tarde pra vocês, que Deus nos abençoe, amém? Então vamos lá para o nosso versículo do dia, pra nós orarmos, porque nós temos muitas coisas pra fazer, porque amanhã é dia de avaliação. Estão ligados? Estudaram pra avaliação, galera? Ninguém responde, né? Ninguém fala nada? Eu espero que vocês tenham estudado, tá? Então vamos lá para o versículo do dia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dedicar este momento ao Senhor, né? Agradecer a Deus, nós estamos aqui mais uma semana, né? Essa semana começando na terça-feira, não é verdade? Ontem feriado e estamos começando mais essa semana com muitas atividades pra fazer. Tá bom? Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos que o Senhor venha acampar os teus anjos ao nosso redor. Que possamos ter uma tarde abençoada, uma tarde proveitosa, uma tarde aprendizada. Uma tarde em que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo. Continue conosco e fica conosco, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. Então olha. A gente passou, né? Na semana passada. Então bora lá, partiu estudar. Na semana passada, uma revisão do próprio livro, não foi? Sim. E hoje nós vamos fazer essa correção. E aí quem tiver alguma dúvida, né? Nós temos que fazer essa correção toda aqui agora. Quem tiver alguma dúvida pode estar perguntando, que aí a gente vai estar tentando tirar essas dúvidas aí pra avaliação de amanhã, tá? Deixa eu só confirmar quem tá mais aqui, olha. Ô, tia, ainda eu não recebi nenhum colograma das avaliações. Não recebeu? Já foi, tá, Rian? Eu recebi, tia. Quem mais não recebeu? Eu não recebi, tia. Ô, Pedro, então tem que olhar, porque, ó, foi no grupo da escola. Eu não recebi, eu recebi. Pois é, então vocês estão sabendo olhar. Foi lá no grupo do WhatsApp da escola, foi. E eu, provavelmente, a tia Juliana deve ter mandado também no... Na escola web. Na escola web, tá? Deixa eu ver aqui, a Estela está. O Davi Altino não está. Deixa eu ver quem mais. O Gustavo está. O João e a Júlia estão. A Lara, a Lara está, gente? A Lara, a Sofia. A Laura, a Laura não. O Lucas e a Luísa sim. O Lucas e a Luísa. Marco Antônio. Eu estou. A Maria Alice está? Maria Alice. Ok. Está faltando, então, a Laura Catalunha. E o Davi. E aí, aproveitaram bem o feriado, gente? Sim. Ô, tia. Ô, tia. Ontem. Ontem, tia, a gente está ruim. Ah, é? Pois é, então, deu para dar uma descansada, né? Então, agora, olha, vamos lá, então. A tia vai apresentar o livro aí. Pega aí o seu livro, abra aí o seu livro na página 110, se eu não me engano. Olha aí, para ver se é isso mesmo. Página 110. Não, tia, a página 100... É. É a página 110, porque... Olha, gente, hoje nós vamos usar o livro novo, tá? No terceiro horário, tá bom? Então, prepara aí o livro novo aí. No terceiro horário. Agora, nós estamos no caderno 2. A gente vai fazer a correção aí na página 110. Vamos lá, é toda essa revisão aí. Vamos lá, rapidinho, porque nós vamos fazer a revisão nesse primeiro horário. E no terceiro horário, a gente já vai para o livro 3. Deixa eu apresentar meu livro aqui. Para ajudá-los. Então, vamos lá, então. Leia o texto e depois faça o que pede. Então, vamos lá. Cadeirante por um dia. Em aula de inclusão, alunos se colocam no lugar de amiga cadeirante. Máginas 110. Então, vamos lá. Levando muito a sério a definição de que a inclusão representa um ato de igualdade, as crianças começaram a vivenciar a rotina de um cadeirante. A rotina escolar de uma turma de 24 crianças, de 5 anos, na EMEI da escola, professora Lourdes de Oliveira Mendes, localizada no Jardim Parangaba, região leste de São José dos Campos, foi surpreendida com uma lição especial sobre inclusão. Levando muito a sério a definição de que a inclusão representa um ato de igualdade, as crianças vivenciaram a experiência de ser cadeirante por um dia. A ideia surgiu quando a professora percebeu a vontade das crianças de se sentarem na cadeira de rodas da amiga Leiliane Pamplona, de 5 anos, portadora de paralisia cerebral e que possui restrições de mobilidade. Dez alunos já participaram da atividade. A experiência propõe ao estudante se colocar no lugar do outro. E a cada dia da semana, uma criança é convidada a realizar todas as atividades sobre uma cadeira de rodas. Dessa forma lúdica, os alunos aprendem noções de respeito e empatia. Está no jornal Boa Notícia, essa reportagem publicada no dia 3 de dezembro de 2018. Então, agora, aí, olha, você vai copiar essa tabela e vai preencher de acordo com o texto lido. Qual que foi o título aí da notícia, gente? Volta aqui, ó, qual é o título da notícia? Cadeirante por um dia. Em aula de inclusão, alunos colônicos... Cadeirante por um dia. De amiga Cadeirante. É isso aí. Então, o título é o que está em negrito... Ai, espera aí. Ai, desculpa, espirrando. Olha, é esse título aí, que está em negrito, né, em letras maiores. Cadeirante por um dia, em aula de inclusão, alunos se colocam no lugar de amiga Cadeirante. Essa, qual que é a linha fina, gente? Observando a notícia. Levando muito a sério a definição de que a inclusão representa um ato de igualdade. As crianças começaram a vivenciar a rotina de Cadeirante. De uma Cadeirante. Então, essa aí, gente, é o subtítulo, é a linha fina, tá bom? Aqui, lembrando que nós estamos trabalhando aqui as partes de uma notícia, não é isso? Então, agora, continuando. Qual que é agora a Lid? O que é a Lid? E aí, gente, o que é a Lid? É o meio do texto? É o meio do texto. A Lid é o corpo do texto, não é isso, gente? Sim. Sim, então, de onde vai começar e onde vai acabar? Vai começar da rotina até a inclusão? Vai começar em rotina e vai até Cadeirante por um dia. Vai começar aqui, ó. A rotina escolar. Escrevam aí, quem escreveu tudo, ótimo. Quem não escreveu, vai tudo. A rotina escolar, pontim, 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 até aqui, ó. Cadeirante por um dia. Primeiro parágrafo e segundo parágrafo, tá bom? Qual que foi a data de publicação? 3 de dezembro. Foi publicada em 3 de dezembro de 2018. 3 de dezembro de 2018, tá bom? E qual que foi o meio de comunicação que ela foi publicada, gente? Foi o Jornal Boas Notícias. E o site de notícias, isso mesmo. É o site de notícias. Foi o Jornal Boas Notícias. Ok, então aqui, olha, nós trabalhamos, então, com a questão da notícia. E aí, nós vimos o que é o título, o que é o título. Você não tinha colocado o lead aí no trem? O lead está aqui em cima aqui, ó. O lead aqui, ó. O lead pega essa... Está aqui em cima, ó. Começa em a rotina escolar e vai até em Cadeirante por um dia, tá? É porque o espaço aqui estava pequeno. Então, aqui, nós trabalhamos aqui as partes de o que caracterizam uma notícia. O título, a linha fina, a lead, a data de publicação, o meio de comunicação onde ela foi publicada. Tá bom? Aí, agora, vamos, então, para a número 2. A número 2 pediu para vocês assistirem um trecho de telejornal e responder essas perguntas aqui. Então, rapidamente, eu vou fazer as perguntas e aí vocês me respondam sobre aquilo que vocês viram, assistiram. Essa letra aí eu vou deixar, porque as notícias, elas podem variar, né, gente? Pode ser notícias falando sobre a economia do Brasil, pode ser notícias falando sobre o Covid, pode ser notícias falando de algum acidente. Então, assim, as notícias, elas são inúmeras. Mas o que eu quero saber é que houve um cumprimento inicial, quando vocês viram lá, começou assim? Houve, gente? Vamos, quarto ano! Quarto ano! E aí, quando vocês assistiram o telejornal lá, o repórter, ele deu boa noite, ou boa tarde, bom dia, seja lá o que for. Eu contei, a jornalista falou boa noite. Sim, isso mesmo. Essas notícias, elas foram faladas ou foram lidas? Foram faladas. Foram faladas. Faladas. Algumas lidas, né, e outras faladas. O tia, no primeiro, quando foi o cumprimento inicial, eu coloquei, foi bom dia. Bom dia, ok. Vai depender do horário que você viu, né? A postura do apresentador, gente, ele estava em pé, ele estava sentado. Em pé, em pé. Isso, alguns vão responder em pé, outros vão responder em pé. O representador, tia do meu aqui, o representador estava sentado. E foi lido. Isso mesmo. E o cenário, provavelmente, vai ser uma bancada, né? E com a marca, né? Com a logo, com o slogan. Não, não é o slogan. É a marca, né? Do telejornal ativo. O tia, o meu foi na rua. Ah, pode ser na rua também. Aham, muito bem. Então, agora... O meu foi na bancada mesmo. Isso. A número 3, ela pediu para vocês juntarem as palavras do quadro abaixo e formar... Peraí, vocês vão formar cinco substantivos compostos e depois vão consultar o dicionário para confirmar se as palavras devem ou não apresentar o ifem. Lembrando o que é substantivo composto mesmo, gente? E aí? O que tem mais de uma palavra? O substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra. Ou seja, ele possui mais de um radi... Radical. Mais de um radical. E um substantivo simples, né? Ele possui apenas uma palavra, um termo, um elemento. Tipo, tia. A palavra que nós temos aí é moleque, doce, couve, beija-pé, leite-flor, para, guarda-roupa, chuva, cão, cachorro, quedas, quentes. O que eu posso falar? Pode falar os seus. A minha, a primeira que eu coloquei, guarda-chuva, beija-flor, cachorro... Eu quero, eu quero saber... Peraí, Rian, você vai falar se a palavra tem ifem ou não. Tá? Vai, guarda-chuva. Quero falar também. Vai rapidinho, gente. Vai, Rian. Guarda-chuva, tem ifem. Rian saiu da reunião. Vai, Sté, fala você, rápido. Tia, eu coloquei pé de moleque, sem ifem, couve-flor, com ifem, guarda-roupa, com ifem e cachorro-quente com ifem. Boa, ok. Vai, Marcos. Fala a sua, Marcos. Amiga, tia. Couve-flor, com ifem, pé de moleque, sem ifem. Para-quedas, sem ifem, cachorro-quente com ifem, guarda-roupa, sem ifem, com ifem. Guarda-roupa, tem ifem, tá, Marcos? Tá. Olha aqui, gente, e para-quedas, ela é uma palavra junta, tá? Escreve tudo junto, tá bom? Tá, sim. Ok. Luísa, você quer falar a sua, Luísa? Luísa? Tem que ser rapidinho, gente, para a gente ganhar tempo. Hein, Lulu? Não? Caleb, você quer falar as suas? Ô, tia, eu não coloquei que tem ifem e sem ifem. Mas você... Ô, tia, eu só posso colocar uma? Eu só posso falar uma? Fala uma. Coloquei aqui, na verdade, eu usei todas as palavras, né? Mas aqui tem para-quedas que eu usei. Eu não sei se você já falou aí. Já falou para-quedas? Tá, então. Mas para-quedas você escreveu tudo junto, né? É. Então, tá bom. Para-quedas é tudo junto, tá, gente? Tá bom? Então, olha. Aqui tem alguns exemplos aí. E você precisa de observar se elas foram escritas com ifem ou sem ifem. Por exemplo, pé de moleque. É sem ifem. Couve-flor, já tem o ifem. Paraquedas, é uma palavra junta, toda junta lá, ó. Não tem ifem e ela é escrita juntas. Junta. Beija-flor, tem ifem. É junto também. Guarda-chuva, tem ifem. Cachorro-quente, tem ifem. Doce de leite, não tem ifem. Guarda-roupa, tem ifem. Cão de guarda, não tem ifem. Tá bom? Alguém criou alguma palavra diferente dessas? Ô, tia, eu pensei... O que eu acabei de pensar é que é guarda-chuva. 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 Boa. Ô, tia, eu acabei de pensar numa aqui, mas eu não escrevi. A que eu acabei de pensar é que é da skate, mas eu acho que não existe isso. Queda-suva. Guarda-chuva, tem ifem, tá, gente? Tá bom? Então, agora, põe ok nessa página aí e vamos para a página 112. Ponto de chegada. No capítulo 2 da unidade 4, você e seus colegas conversaram sobre direitos humanos. Desenvolveram algumas atividades sobre o gênero notícia e gravaram a entrevista. Além disso, refletiram sobre discurso direto e discurso indireto. Substantivos simples e compostos e aprofundaram o conhecimento de regras ortográficas. Vamos relembrar esses assuntos? Então, vamos lá. Leia as informações do quadro e escreva o nome do gênero a que elas se referem. Então, vamos lá, gente. Olha, há entrevistadores e entrevistados. É organizado em perguntas e respostas. Pode ser oral ou escrito. Geralmente, é publicado em jornais, impressos, telas, jornais e sites de notícias. Eu estou falando de qual gênero? O gênero se refere ao jornal. Não, a entrevista. Lembrando que a entrevista, que a notícia, ela faz parte de um gênero jornalístico, tá? Mas aqui, olha, esses moldes que estão aqui, ó, com entrevistadores e entrevistados organizados em perguntas e respostas. Podendo ser oral ou escrito, é a entrevista, tá bom? Ok, gente? Ok. Então, vamos lá agora. Pois, assinale somente os itens que caracterizam uma notícia. Nós vimos isso aqui na página, na primeira, a atividade nossa, falando lá de título, linha fina, luz. Foi sobre notícia. Vamos ver se vocês estão craques aí. Apresenta narradores a notícia? Sim. Não. Não, não. Não apresenta narradores. Ela é escrita por jornalistas? Sim. Sim. Apresenta por escrito, clima, clima, clima e sexo? Não. Não. Quem apresenta isso são as narrativas, né? São as dissertadoras. Eles apresentam o clima, conflito e sexo. Algumas vezes apresenta linha fina, gente, a notícia? Sim. 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 Sim, muito bem. Ela apresenta o livro? Sim. 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 A gente não está ligando de modo de fazer? Não. 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 É a re... A re... A receita. Pode ser veiculada em pelas normais, rádios e sites? Sim. Sim. Apresenta título ou manchete? Sim. 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 Então, olha, a notícia é escrita por jornalistas, jornalistas, algumas vezes apresenta a linha fina, ela apresenta o livro, ela pode ser veiculada em telas, jornais, rádios e sites e ela apresenta título ou manchete, tá bom? Então, aqui é o que caracteriza uma notícia, tá bom? Agora, vamos lá, olha, concreta as frases. Quanto a citação da declaração de uma pessoa... Sim. Oi? Oi? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Raão. Por que colocar o resto do texto que explica tudo o nome de laio? Ô, Raão, isso aí a tia não sabe explicar. Foi eles... Esse meio elaboraram, né, esse nome e deixaram. Aí, todo mundo hoje em dia, quando lê a linha de laio, né, já sabe sobre o que que tá falando, que é o corpo do texto, né, da notícia. Entendeu? Tá bom? Ô, Rian, desliga o meu microfone que tá ruim, Rian. Continuando. Vou. Complete as frases. Quando a citação da declaração de uma pessoa, ela é marcada por aspas, quando tem aspas na fala da pessoa, eu estou falando do discurso... Direto. Direto, muito bem. E quando o autor reproduz com as próprias palavras o que outra pessoa falou, nós temos o discurso... Indireto. Indireto. Vamos lembrar aqui, olha, discurso direto. O autor do texto reproduz fielmente as falas das pessoas. Para isso, ele utiliza aspas e expressões como afirmou, declarou, seguida das identificações do autor e da frase. E o discurso indireto é quando o autor do texto reproduz a fala de outra pessoa, adaptando-a com as suas próprias palavras. Ok? Põe o quê nessa página aí e vamos para a página 113. Oi? Também tem o indireto livre, né? Também tem o indireto livre. O indireto livre, vocês viram, que ele é uma mistura dos dois. Vocês perceberam isso? Uhum. Sim. Mas, por enquanto, Abraão, nós vamos trabalhar só com o direto e o indireto, tá bom? Tá. Então, tá bom. Você de ver, Abraão, você falou sobre isso aí, é sinal que você assistiu os vídeos, tá? Parabéns. É isso mesmo. Aluno que aprende é esse aluno aí interessado, tá? O aluno que corre atrás, que está interessado realmente. Eu coloquei lá, pedi que vocês assistissem para depois, né? Fazer as atividades. Eu fico feliz de você ter assistido. Eu espero que outras crianças também tenham assistido, tá, gente? Continuando aí, página 113. Observe as palavras do quadro abaixo. Elas são substantivos simples ou substantivos compostos? Elas são simples ou compostos? Complete a tabela de acordo com a classificação indicada. Aí eu tenho, olha, guarda-chuva, passatempo, cachorro, florista, chuveiro, segunda-feira, chuva, cachorro quente, beija-flor, paraquedas, amor, roupa, pé de moleque, cavalo marinho, azul, cor de rosa, livro, dinheiro, guarda-roupa e chinelo. Aí agora nós vamos classificá-las em substantivos simples e substantivos compostos. Então vamos lá. Eu quero todas as palavras, substantivos simples. Pode começar a falar. Passatempo, cachorro, florista. Passatempo, para, 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 para. Passatempo, gente, é um substantivo simples? Sim, mas ela só tem uma palavra. Pedro, olha para a tia Zizi aqui. A tia Zizi disse que o substantivo é composto quando ele é feito com duas palavras. A palavra passatempo, Pedro, apesar dela não ter o hífen separando ela aí, ela foi formada pela palavra passa e pela palavra tempo. Então, quantas palavras tem a palavra passatempo, Pedro? Duas. Duas. Então, ela é um substantivo simples ou composto? Então, você é substantivo composto. Composto. Então, olha, a palavra passatempo, ela não é substantivo. Tá, gente? Olha aqui, na prova, vocês precisam prestar atenção nisso aqui, viu? Segundo, quarto ano. Vocês têm que prestar atenção. Ah, tia, a palavra, então, não precisa ter o hífen para ela ser composta, não. Por exemplo, paraquedas, ela é uma palavra simples ou composta? Composta. Composta. E se vocês observarem, ela, assim como o passatempo, ela não tem hífen, mas ela tem duas palavras para formar uma só, que foi a palavra paraquedas. Olha, gente, na prova, vocês precisam estar atentos a esses detalhes. Tá? A prova já é amanhã. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Tá bom? Pode falar, Abraão. Eu não, eu estou com dúvida na florista. Florista, Abraão, ela é uma palavra, um substantivo simples. Tá? O que aconteceu com florista? Nós usamos a palavra flor, não é isso, Abraão? O radical flor e colocamos o sufixo ischa, que formou a palavra florista. Mas, preste atenção, Abraão, sufixo não é outra palavra, não. Tá? A palavra florista, ela foi derivada da palavra flor, mas é uma palavra só. Agora, a palavra paraquedas, não. Nós usamos dois radicais, ó. Para, o radical de para e o radical de queda. Então, nós usamos dois radicais, dois elementos formadores. Por isso que ela é uma palavra composta. Agora, a palavra florista, não. Nós temos apenas o radical, que é o radical da palavra primitiva, flor. Tá bom, Abraão? Entendeu? Presta atenção, vou ver de novo. O substantivo composto, para ele ser composto, é necessário usar mais de um radical. Mais de um elemento formador. Tá, gente? Ok? Quem? Ok. Então, vamos lá, então. Então, vamos lá, continuando. Termina a leitura aí, do substantivo simples. Vamos lá? Cachorro, floriz, chuveiro, chuva, amor, roupa, azul, livro, dinheiro. Ótimo! E o composto, como que ficou o composto? Guarda-chuva, segunda-feira, cachorro quente, beija-flor, pé de moleque, cavalo marinho, cor de rosa, guarda-roupas, passatempo e paraquedos. Muito bem, muito bem. Olha, então, olha, o substantivo simples, se você observar, olha, nós temos apenas um radical em cada palavra. Aqui não, no composto nós temos dois radicais, ó, beija e flor, cachorro e quente, cavalo e marinho. Tá vendo aqui? Agora, esse substantivo composto aqui, o ano que vem vocês vão aprender as palavras compostas por justaposição e aglutinação. Mas isso é para o ano que vem que vocês vão aprender isso. Aí vocês vão entender por que que algumas palavras, né, tem esse hífen aqui e outras não, tá bom? Por que que umas são, é um substantivo composto, né, mas não é, é, ah, não precisa, então, tia, não tem que ter. É, hífen, todos os substantivos compostos, não, não tem, tá bom? Ok, gente? Ok. Então, vamos lá, então, aqui ficou, espero que vocês tenham acertado e estejam corrigindo as atividades aí. Então, vamos lá. Na número 5, pediu para nós escrevermos verbos derivados das palavras abaixo, utilizando para isso o sufixo isar com z e isar com s. Também tem uma regrinha. Qual que é a regrinha aí, gente? Se a palavra, tipo, original ou... Primitiva. É, primitiva, que tiver s, você vai usar isar com s. Boa, Abraão! Muito bem! Então, olha, na língua portuguesa, há palavras que apresentam o mesmo som, mas são escritas com letras diferentes. Gente, na página 108, está a regrinha aí, ó. No caso das palavras trabalhadas, há uma regra que pode ajudar a memorizar o emprego de s ao z. Usa-se o sufixo isar com z quando a palavra primitiva não tem s na última sílaba. Exemplo, atual, atualizar com z. E usa-se o sufixo isar com s quando a palavra primitiva tem s na última sílaba. Exemplo, avisou com s, avisar com s também. Então, visualizar com s ou z, gente? Z. Z. Canal. Z. Canalizar com z. Preciso. Isar com s. Isar com s. Precisar com s. Aviso. Exar com s. Exar com s. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. O visual, ele tem s, mas por que ele é com z? Abraão, a regra é na última sílaba. Quem é a última sílaba de visual? Au. Au, ó. Z. Visual. Não tem s na última sílaba, por isso que é com z. Quem é a última sílaba de preciso? Só, só. Só. Ó, a última sílaba com s. Então, o precisar aqui, olha, também vai ser com s. E agora, entendeu, Abraão? Uhum. Ótimo. Olha, gente, estou gostando de ver a participação do Abraão hoje, hein? Está perguntando. É esse sinal de que ele estudou para a prova já. Ah, letra D. Local. Analisar com s. Localizar com z. Oficial. Oficializar com z. Com z. Muito bem. Analise. Analisar com s. Com s. Ok. Todo mundo deu conta disso aqui, gente? Sim. Ó, se vocês perceberem aí, a matéria da prova não está difícil, está vendo? Olha. Então, agora, nós vamos lá para a página, lá para a página 115 agora. Então, olha, nessa unidade, nós discutimos assuntos relativos aos direitos humanos, né? Especificamente aos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Por meio de várias propostas de fala, leitura e escrita dos gêneros, estatuto, anúncio, notícia e entrevista. Nós vimos esses três, esses quatro. Também vimos a questão da conscientização, né? E agora aqui, ó, pediu para a gente relembrar e discutir com vocês. O conhecimento de direitos e deveres ajuda as pessoas a viver melhor em sociedade? Sim ou não? Sim, né? Com certeza, gente, ajuda e muito. E muito, sabe? Você conhecer os seus direitos e os seus deveres, com certeza vai te ajudar a melhor no seu público e na sua ansiedade. Oi? Eu coloquei que ajuda sim. E que ajuda sim, que as pessoas tenham os direitos delas, que ajuda elas a conviver melhor com as outras pessoas. Isso aí. E ter seus direitos. Isso, isso mesmo. Então, agora, nós vamos para a página 115. Aqui, agora, gente, é uma revisão de todo o capítulo, hein? Olha, vamos lá, então. A sigla ECA, ela significa estatuto dos idosos, estatuto das crianças, estatuto da família e das crianças, ou estatuto da criança e do adolescente? Ah, tia, eu não sei. É óbvio, tia. O Pedro, o Pedro, o Pedro, você me assustou aqui agora, tá? Nossa, eu já ia pra lá, meu Deus. Tia, eu queria mostrar. Tia, as crianças... Tia, eu já sabia, talvez você mostrou. Tia, eu já tinha o adolescente. Não, pelo amor de Deus. Se vocês não souberem que o ECA, eu vou ficar aqui, mas já tá lá. Então, ECA é a sigla de caturro da criança e do adolescente. Certo. Certo. Continuando. O texto que estabelece regras, presta atenção nisso aqui, ó. O texto que estabelece regras, direitos e deveres, e apresenta capítulos, artigos e parágrafos, recebe o nome de... Estatuto. Estatuto ou notícia? Estatuto. Estatuto. Estatuto, muito bem. Estatuto. A linguagem utilizada no júmero estatuto, ela é uma linguagem formal, com termos próprios de lei, informal, com fúrias, a linguagem falada ou a linguagem de uma entrevista? E a outra? Informa e formal, com termos próprios de lei. Muito bem. Então, a linguagem utilizada, a linguagem utilizada no estatuto é a linguagem formal, com termos próprios de lei. Ok? Próximo aí. O gênero textual que apresenta o título, que apresenta título ou manchete, linha fina, livre e texto, recebe o nome de anúncio, campanha de concretização, entrevista ou notícia? Notícia. Notícia. Ah, gente, isso aqui também estava fácil demais, né? Notícia. Ok. Põe ok aí na sua página. Eu olhei na página 110. Não, 111. É isso mesmo. A gente faz atividade recorrendo ao livro atrás, aquilo que a gente estudou. Então, na página 116 está escrito assim, olha, leia o trecho da entrevista para responder as questões 5 a 8. ONU News pergunta, Malala, muito obrigada por falar com a ONU News e parabéns pela nomeação. Mensageira da Paz da ONU é um título que impressiona. Como você se vê neste papel? Aí a Malala e o Zafzai respondem, estou honrada com a nomeação e para mim significa mais responsabilidade com algo que eu já tinha, que é parte da defesa da educação para meninas. Aumentar a conscientização, pedir aos líderes mundiais para investirem mais em educação. E vou continuar fazendo isso. Mas, como mensageira da Paz da ONU, terei ainda mais força e vou me manter mais forte. Além de ter uma plataforma maior para espalhar minha mensagem. Aí, aqui está a Malala, né, respondendo. E aí, na página 116, está perguntando. O fragmento apresentado, esse pedaço que nós vimos aqui, olha, ele é, ele faz parte de um conto, de um anúncio, de uma entrevista ou de uma receita? Uma entrevista. Uma entrevista. Olha aqui, olha. A ONU News perguntou e a Malala respondeu. Então, faz parte de pergunta de uma entrevista. Vista. E a Malala, ela pretende defender a educação, a ONU, a Paz, os líderes mundiais. A ONU. Eu coloquei a ONU. A ONU. Gente, ela pretende defender a educação, gente. Não é por isso que a Malala luta? A Malala, ela luta pela educação, principalmente das meninas. Tá? Então, é a educação. A número 6. Número 7. O sinal que introduz a fala do entrevistador e do entrevistado é os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto final ou a vírgula? Gente, tá claro. Tia. O sinal que... Dois pontos. Os dois pontos, né? O sinal aqui, ó. Os dois pontos. Tá aqui, ó. Tá? Continuando. A palavra plataforma apresenta dois encontros consonantais imperfeitos, um encontro consonantal perfeito e um encontro consonantal imperfeito. Dois encont... Olha, gente, isso aqui é questão típica da prova, tá? Dois encontros consonantais perfeitos ou um encontro consonantal imperfeito e um dígrafo. E aí? Eu coloquei um encontro consonantal perfeito e um encontro consonantal imperfeito. Tá, então vamos ver aqui, ó. A palavra plataforma. Pla-ta-for-ma. Aqui no pla eu tenho um encontro consonantal per... Perfeito. Por que que ele é perfeito, gente? Porque na separação das sílabas ele fica junto. Abraão, Abraão, tô gostando de ver, Abraão. Não, muito bem. Aí é que agora, no for e o ma, aconteceu o que aqui agora? Na separação das sílabas eles se separaram. Eles se separaram. Se separaram. O R se separou do M. Então, qual é a resposta correta aí, gente? Um encontro consonantal perfeito e um encontro consonantal imperfeito. Muito bem. A resposta é um encontro consonantal perfeito e um encontro consonantal imperfeito. Perceberam que é necessário fazer a análise da palavra? Analisa a palavra primeiro. Lembrando que, Abraão tá de parabéns. Encontro consonantal perfeito é quando duas consoantes se encontram e permanecem na mesma sílaba na separação silábica. O imperfeito é imperfeito porque as duas consoantes, elas se separam, elas ficam separadas na separação silábica. E dígrafo? O que é dígrafo, quinto ano, quarto ano? Esse eu esqueci, essa era a minha dúvida. Ah, o dígrafo. Então, vamos lá. O encontro consonantal, nós ouvimos o som das duas consoantes. Já no dígrafo, nós ouvimos apenas um... Som. Um som. Por exemplo, quando eu falo cachorro, eu ouço somente o som do R. E cachorro, aí ó, o CH também. Eu ouço o som do CH, mas é como se fosse o som do X. Então, apenas um som. Mas quando eu falo plá-ta-forma, eu ouço o som do P e do L, do P e do L, e eu também ouço o som do R e do M. Perceberam a diferença aí do dígrafo para os encontros consonantais? Sim? Ótimo. Então, a nove. A palavra você, ela é acentuada por quê, gente? Matéria da... Porque é oxítona. Porque ela é uma oxítona. O que é ali, olha? Ela é uma oxítona. Muito bem. Ela é uma oxítona. E a palavra você? Oi, Abraão. É monossílaba. 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 Bom, então vamos lá. As palavras oxítonas apresentam sílaba tônica na última sílaba da palavra. Tá bom? E a palavra V, ela é uma o quê, gente? Monossílaba. Monossílaba tônica ou átona? Tônica. Monossílaba tônica porque ela tem acento. As monossílabas átonas são pronunciadas com pouca intensidade e não apresentam acento gráfico. Já as monossílabas tônicas são pronunciadas com bastante intensidade e podem ou não apresentar acento gráfico. De acordo com as regras da acentuação. Neste caso aqui, olha, V é um monossílabo tônico. Tá bom? Pode falar, Abraão. É. Por que as oxítonas são acentuadas? Eu esqueci. Que não faz. As oxítonas são acentuadas na última sílaba tônica. A última sílaba que é a sílaba tônica. Tá bom? Mas por que elas são acentuadas? Porque elas são tônicas? Não. Pode... As oxítonas, Abraão, elas podem ser acentuadas ou não. Vai depender da sílaba forte. Por exemplo, quintal. Quintal tem acento? Não. Mas quem é a sílaba tônica de quintal? O tal. Percebeu aí, Abraão? Uhum. Agora, tem uma regra, né? Existem as regrinhas. Por exemplo, as oxítonas terminadas em L, tem uma regrinha pra isso. Aí você tem que olhar e procurar as regras das oxítonas. Tá bom? Mas eu vou pedir dentro do que tá no livro de vocês aqui. Lembrando aí também dos monossílabos, né? Igual, ó. Olha lá, ó. São acentuadas... Na página 83 do seu livro, tem a regra aí, olha. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Em e Enes, de tonos abertos, E, El e O, seguido ou não de S. Tá bom, Abraão? Tem a regra aí. O slogan é um elemento normalmente encontrado em receitas culinárias, contos infantis, estatutos ou campanhas de conscientização, gente? Campanhas de conscientização. Campanhas de conscientização. O slogan é mais utilizado aí. Agora, pra terminar, na página 118. A palavra que pode ser classificada como pró-paroxima é... Qual que é, gente? Tia. Oi? Café? Elefante. História. Lembrando da regra. Toda pró-paroxima é acentuada. Olha aqui, ó. I-I-S-O-I-I-A. Ela é uma pró-paroxima, tá bom? Vamos ver isso. Aí, a senhora já fala. Fala, João, que o nosso tempo acabou, gente. Pelo amor de Deus, fala. Volta na questão 11, que o meu celular tá meio estragado e ele saiu sozinho. Peraí, eu vou ter saído, meu tempo acabou. E a sala acaba 2h10. Olha, eu vou ter outro horário com vocês hoje. Então, eu vou fazer esse final aí no último horário, tá? Aí, a gente vai falar um pouquinho do tempo verbal presente, né? Um tempo... Um tempo simples e composto, a gente já viu. Então, olha, eu vou parar por aqui. A nossa aula tá terminando. Nosso primeiro horário. Passou rapidinho, né, gente? Olha, eu gostei demais aí das perguntas do Abraão. Parabéns, tá, Abraão? Sinal de que você estudou, tá? Então, ó, um beijo no coração. A gente volta no terceiro horário, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Não vai ter nem quem fica pra beber água, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau.